Cuidado, hein? Se você está buscando site para fazer a abertura do seu CNPJ MEI, preste muita atenção a este vídeo, pois há sites falsos, não seguros e sites que cobram por um serviço que você pode fazer facilmente por conta própria. Então, neste vídeo eu vou te mostrar quais são os sites para você evitar e também, claro, qual o site oficial do governo federal para você fazer a formalização do seu MEI de forma prática, segura e sem gastar um centavo. Antes de entrarmos no conteúdo do vídeo, só peço para que clique aí no gostei para que este vídeo alcance mais pessoas, para que mais empreendedores saibam o local correto de abrir o seu CNPJ MEI e não caiam em golpes. Há cerca de dois anos, havíamos trazido um alerta aqui no canal a respeito de sites que cobravam pelo serviço de abertura do CNPJ MEI, valores esses que chegavam a 300, 400 reais. O grande problema é que alguns desses sites se passavam pelo site oficial do governo, induzindo a pessoa ao erro. E conforme relatos de diversas pessoas aqui no canal, os sites coletavam os dados do empreendedor, cobravam o valor e ainda não faziam a abertura do CNPJ. Claramente um golpe. Vou apresentar aqui alguns sites. Não posso afirmar que todos esses são golpe, até porque muitos desses sites mudam constantemente. Mas fica aqui o alerta, até porque esses sites cobram pelo serviço de abertura do CNPJ MEI. E lembrando que logo adiante eu vou mostrar o site oficial do governo que você pode abrir o MEI de forma gratuita. Se você pesquisar no Google onde abrir MEI ou simplesmente abrir MEI, vão aparecer alguns sites anunciantes. Esses sites cobram pelo serviço de abertura. Este primeiro, o endereço é empreendedorportalmei.com.br. Este site não é o site oficial, é um site pago. Este outro possui o endereço, a URL, praticamente igual, só muda o .org no final, mas também não é o site oficial do governo. E ainda encontrei este outro aqui, portaldoempreendedormei.org. Este é o que mais tenta se passar pelo site oficial. Usa o nome Portal do Empreendedor e ainda faz uso indevido das mesmas imagens encontradas no site oficial do governo. Então, atenção! Se você encontrou outro site falso, divulgue aqui nos comentários para que mais pessoas sejam alertadas. Vamos ver qual o site correto oficial e como você faz para identificá-lo. Só antes, quero reforçar algumas questões importantes. Empreendedor, saiba que o MEI é um tipo de empresa mais simples, menos burocrática e praticamente livre de custos. O único valor que o MEI é obrigado a pagar é o da guia mensal DAS, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Essa guia possui um valor fixo e contempla valores de ISS, ICMS e também da contribuição ao INSS, o que garante ao empreendedor acesso a benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e as aposentadorias por idade e por invalidez. Então, reforço, a guia DAS é o único valor que o MEI é obrigado a pagar. O MEI está dispensado da cobrança de qualquer tipo de taxa, seja do município, Estado ou da União. Assim, também não há cobrança para abertura do CNPJ-MEI, alteração cadastral ou uma posterior baixa do CNPJ. Então, a todos esses serviços, o Governo Federal disponibiliza de forma gratuita. Então, vale o alerta porque ocorre muito do empreendedor abrir o MEI e logo depois passa a receber cobranças no seu e-mail. Então, sempre verifique a autenticidade desses e-mails. Até porque, inclusive, a guia DAS não é enviada por e-mail. O MEI deve acessar o sistema PGMEI todos os meses para gerar a guia de pagamento. O site oficial do Governo Federal para abertura do CNPJ-MEI é este aqui, chamado de Portal do Empreendedor. Lembra que vimos antes um falso Portal do Empreendedor? Este que está na tela é o site correto. Você pode verificar pela URL. O site correto começa com www.gov.br. Este é o site seguro, oficial e gratuito disponibilizado pelo governo. O processo de abertura do CNPJ é iniciado clicando em Quero ser MEI. Para você realizar a abertura do seu MEI, você precisa ter ou criar uma conta Gov.br. Além disso, esta conta precisa ter um nível de confiabilidade prata ou ouro. Aqui no canal temos já um vídeo que mostra todo o passo a passo da abertura do MEI, seja no computador ou celular, que você pode ir assistindo e fazendo os passos ao mesmo tempo. Clique no card acima e confira. Se mesmo com o passo a passo deste vídeo você não conseguir abrir o seu CNPJ-MEI ou talvez não tenha tanta intimidade com a internet para fazer por conta própria, há uma forma de abrir o MEI presencialmente, que é indo diretamente a uma agência do SEBRAE. O SEBRAE não cobra nada por este serviço. Caso não haja um SEBRAE próximo de você, você ainda pode recorrer a um escritório de contabilidade. Mas nesse caso, é um serviço que será cobrado. Espero que o conteúdo de hoje tenha te ajudado principalmente a não cair em um golpe. E te convido a se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, e a conferir a nossa página inicial. Aqui há diversas playlists dedicadas ao seu momento enquanto empreendedor. Veja em especial a playlist Quero Abrir o MEI. Caso tenha ficado com dúvidas a respeito do conteúdo de hoje, comente aqui no campo abaixo. Obrigado e até o próximo vídeo.